Oi pessoal, hoje eu vou fazer um ASMR caseirinho, mostrando todo o estúdio da minha irmã, tudo que ela tem aqui guardado, que ela grava pra vocês, tudo que ela tem aqui gravado, que ela corta pra vocês. Bom, vamos começar pelo cantinho, aqui é onde ela guarda as coisinhas dela, mas como o estúdio tá montado, ela meio que deixa fora. Aqui tem algumas coisinhas, esses macarons que ela usa de tapping, tem barulho da tampinha também. Tem gelo, tem de morango também. Tem o quadrinho da Angel, ai que linda, meu Deus. Aqui tem bastante livros dela também. Tem uma cor rua de um ASMR que ela fez, são tantos que não sei se eu nem me lembro, tem alguns também que eu não ouvi, pra ser sincera. Esse daqui é um monte de estresse. Não sei porque que ela tem. Isso é pros vídeos também. Gente, isso daqui eu vi uma vez, eu perguntei pra ela o que que era. Era a tampa de uma canequinha que veio da China, pelo que eu entendi, e quebrou. A caneca quebrou e só ficou a tampa, e olha que tampa linda. Temos um crampinho. Eu não sei vocês, mas quem realmente assiste ela sabe de todos os objetos de cada vídeo que participaram. Esse daqui, pra quem não sabe, é uma lanterna, tem uma lanterna no meio. E ao mesmo tempo, ele solta um vaporzinho, tipo um vaporizador. Pra cá a gente tem... Não faço a mínima ideia do que tem aqui dentro, tem tanta coisa. Tem um fone aqui. Provavelmente é do namorado dela. A gente não comeu o fone dele, coitado. Tem um fone aqui. Tem uns potezinhos. Ai gente, que lindo. Deixa eu ler pra vocês. Confeitaria 3. Confeitaria 3. Ela deve ter pegado de uma festa de aniversário. De jeito que é mais doceira. Bom, essa necessidade tá cheia de coisa. Temos aqui. Temos aqui um espelhinho, eu acho. Não consigo abrir. Oi pessoal. Temos aqui. Temos aqueles papéis. Onde coloca o brilhadeiro, o brilhinho. Acho que isso seria glitter. Eu acho que sim. Bom. Deixa eu guardar o que tá aqui Não esquecendo do fone também Bom, pra cá A gente tem a parte dela Que ela separa, pelo que eu entendi Que são as coisas que ela usa pra vídeo Parece que eu vou fazer vídeos aqui Não sei se eu vou fazer É uma coisa que eu vou fazer É uma coisa que eu vou fazer É uma coisa que eu vou fazer Uma tampinha Aqueles potesinhos de vídeo Ah, que tá aqui embaixo Eu acho que isso daqui é água com corante Eu não faço a mínima ideia Provavelmente ela deve ter feito em algum vídeo Quem assistir ela acompanha Deve saber o que que é Gente, se eu falar que o vídeo preferido meu É o primeiro vídeo da minha irmã Sem dúvida alguma A hora que ela pega a tampinha de remédio Aí ela fica Não sei se é um remédio aquilo Meu Deus Gente Eu tinha um desse Toda vez que eu ia no médico Isso daqui tinha sabor Era tão gostoso Não sei se vocês já viram Mas isso daqui era tão bom Meu Deus Olha a bagunça que tá aqui dentro com a massinha E tá vivo, gente Tá firme e forte Bom, olha a bagunça que eu tô fazendo Depois ela vai me matar Já vou guardando tudo Porque se não, depois Ixi Ai Mais serinho Eu vou guardar E depois eu guardo isso aqui Aqui a gente tem a caixa de luvas As famosas luvas, né Agora nesse momento da pandemia Eu escutei tantas coisas sobre usar E não usar as luvas Que eu fico até na dúvida sobre Temos a famosa areia Que ela já fez Vídeo aqui pro canal com essa areia Me perdoem Porque às vezes desfocam Bom, gente Aqui é a parte de cima Tem alguns livros aqui Mas eu não vou tirar todos E vamos pra segunda gaveta Gente do céu É um paraíso Olha isso Todos os pincéis que ela usa Todos os gatilhos que ela dá em vocês Meu Deus Meu Deus Meu Deus, o que que é isso? Ai Do vídeo do coronavírus Aqui embaixo A gente tem algumas luvas De diversas cores De diversas cores Alguns potezinhos De slime Gente Essa Buttery Fluffy Gente, é uma delícia Acho que é isso Eu tô sem óculos Ela é uma delícia Principalmente aquela de coco É a melhor slime Que eu já vi O cheiro dela Dá vontade de comer Temos algumas Deixinhas Aqui A minha irmã Pra quem não sabe Faz coleção Desses bonequinhos São tão caros Aqui no Brasil Não sei se vocês já viram Cheio de coco Nossa Eu toda vez que ia na padaria Com a minha mãe Pedia uma bolinha dessa Toda vez pedia um real Pra eu comprar uma bolinha Olha Olha Eu tenho uma chupetinha Junto com uma madeira Ai meu Deus Que gracinha A minha família Aqui tem a famosa espuma Que ela tão dulce E eu também Gente Tem umas coisas aqui Que eu nunca vi Crisei Eu adoro Meus sons preferidos São tapings Assim ó Ou assim Irei fazer meus gatilhos preferidos Mais pra frente Aqui a gente tem aquele negócio de tirar cravos Que é tipo uma pele falsa Ela é bem estranha Eu vou tirar da caixa Pra vocês verem Quem ainda não viu o vídeo dela Lá no canal dela Esse nariz aqui ó Tá? Tchau 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 Tchau